Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Dragon Chef. Vídeo de hoje, galera, build da Glaze, né, build da Glazezinha aqui pra você derreter os boss, juntamente com a arminha, órgão vestigial, esse lança-missos aqui com a Gley, cara, fica insano. Estamos aqui no devorador, né, no devorador no modo difícil, esse boss do vazio aqui no modo difícil. Olha só a velocidade que a gente vai conseguir derreter esse boss aqui, galera. Já explico como é que é a Gley gameplay, já explico os mods e já explico a build da arma aqui, tá bom? Olha só, 15 segundinhos, galera, 15 segundos pra eu derreter um boss no modo difícil, né, um boss no modo difícil, galera. Gley, então essa build aqui é em colaboração com o meu amigo Yantia, né, eu não peguei a minha Gley Prime, a minha Gley ainda, né, então a gente trocou umas ideias e desenvolvemos essa build em parceria aqui com o meu amigo Yantia, né, então 15 segundos, galera, devorador no modo difícil em 15 segundos, isso é insano. Deixa eu mostrar de novo a gameplay e falar como é que você vai jogar com essa build aqui, com essa build aqui, show? Assim que você entrar na partida, assim que estiver disponível, você vai utilizar a habilidade 1, né, a habilidade 1 você vai entrar no estado de frenesi e nesse estado de frenesi você adiciona mais dano pras suas armas quando você tiver com o cabelinho branco ali em estado de frenesi e assim que chegar no boss ali, assim que aparecer a barra de vida dele, você vai utilizar a habilidade 3, a habilidade 3 te dá munição infinita, então a bazuca, a bazuca que lança miss tem pouca munição, mas com a habilidade 3 você fica com munição infinita. Assim que puder recarregar de novo a habilidade 3 você recarrega e derrete o boss, atira nos pontos fracos deles ali, que fica GG. Galera, então essa build aqui é derretedora, né, derretedora de boss no modo difícil. Cara, você pode matar qualquer boss aqui em poucos segundos, né, em poucos segundos aqui. Certo, aqueles que tem uma mecânica muito, né, uma mecânica mais chatinha, daí você vai demorar 1, 2 minutos pra matar ele. Então, cara, com essa build aqui fica GG. Então, buildzinha em parceria com meu amigo Yantia, né, eu e ele desenvolvemos essa build aqui, né, a gente foi trocando ideia pra fazer essa build e chegamos a essa build insana aqui, juntamente com essa arminha aqui, órgão vestigial, que é insana. Vou mostrar as duas builds e explicar a gameplay. Então, vamos mostrar mod a mod aqui, bem certinho pra você. Então, Glace Suprema, né, Glace Suprema. Primeiro mod é um mod instinto predador ao usar uma arma de fogo no estado de frenesi. Então, quando você ativa a habilidade 1, o ataque da arma de fogo aumenta gradualmente. Então, vai aumentando cada vez mais o dano dessa arma. Conforme você vai atirando, vai aumentando cada vez mais o dano dessa arma aqui. Show? Beleza? Então, o próximo modzinho aqui que a gente vai utilizar é o modzinho de HP. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não peguei. Quero pegar a gravação aqui bem certinho pra mostrar o modzinho bem certinho pra vocês, né. Então, instinto predador, modzinho vermelho dela. Próximo modzinho aqui, multiplicador de HP, HP máximo. Então, basicamente, o que você vai utilizar na build da Gleia antes de eu mostrar os mods? É vida, defesa, duração e tempo de recarga. Poder de habilidade, cara, esquece. Ela não... Tipo, essa build aqui não se baseia em poder de habilidade, né. Tipo, em mais poder de habilidade, porque ela não é esse o foco dessa build aqui. Então, é defesa, né, vida pra você se manter vivo, bastante vida. Redução de recarga pra você utilizar as habilidades com mais facilidade. E duração da habilidade, né, e um pouquinho de resistência aos elementos, tá bom? Então, modzinho multiplicador de HP, HP máximo 227, escudos. A gente perde escudos, mas não tem problema nenhum. Próximo modzinho aqui que a gente vai colocar é o conversão de escudo, defesa, né, aumenta a sua defesa, mas perde escudos, né. Como eu disse, o escudo é irrelevante nessa build aqui. Próximo modzinho aqui é esse modzinho aqui, mais HP, né, HP aumentado. Show! O próximo modzinho aqui que a gente vai estar utilizando. Esses dois mods, próximos dois mods, é pelo tempo de recarga ali, menos 6, né. Menos 6, esse mod não precisa upar ele, porque esse menos 6 de tempo de recarga ele não upa, só vai aumentar o poder da habilidade sem atributos ali. Então, só por isso que a gente está utilizando e por isso a gente não upou esses dois mods aqui. Esse mod, esse mod aqui é pelo tempo de recarga, né, negativo ali pra reduzir o tempo da sua recarga, das suas recargas. Show! Esse modzinho aqui é de corpo pra dar mais resistência. Esse modzinho aqui pra duração, né. Aqui, também mais duração, modzinho de recarga, né, e mais recarga aqui, ó, tá bom? E um modzinho de ataque corpo a corpo, qualquer modzinho que você quiser utilizar, tá bom? Então, tira aquele print da build, tira aquele print da build. Esse modzinho aqui você pode substituir pelo coletor de HP, se você quiser, pode substituir esse, né. Mas é importante ter umas resistências na build aqui. Então, eu botei várias resistências, resistência a fogo, resistência a frio, resistência elétrica, toxinas, né. O máximo de resistências que você puder pra você sobreviver mais de boa, tá bom? Então, aos componentes, tá? Tá bom? Aqui, no reator, o que você vai procurar? Você vai procurar um reator sem atributos. Aqui tem a raça de habilidade sem atributos. E ali, nos dois de baixo, é tempo de recarga da habilidade, no douradinho, se possível, e modificador de cura de HP. Pra você, quando você pegar globos de vida no chão, recuperar sua vida mais rápido, tá bom? Show! Então, é aqui, isso que você vai procurar o reator. E os restos dos componentes, basicamente, vai ser defesa e vida, né. Defesa e vida, bote dois de defesa, dois de vida. O que tiver defesa, você bota vida e defesa, fica GG. Aqui nos componentes, você vai procurar HP máximo, resistência, né. HP máximo e resistência, no poder auxiliar, né. No poder auxiliar, HP máximo e resistências, né. O set da aniquilação, pelo menos dois deles, com defesa, né. Defesa, modificador de cura de HP, né. HP máximo, né. A gente tá utilizando o aniquilador pela mais duração, ali, quando você utiliza dois. Eu tô utilizando o matador aqui, que dá mais vida máxima. Show! Vamos à build da órgão vestigial, né. Primeiro modzinho, reforço de rifle, pra aumentar o ataque dos explosivos. A melhoria elétrica, pra adicionar dano elétrico. E dano elétrico, muito bom pra defesa. Taxa de disparo. O resto é, basicamente, ponto fraco, ataque elétrico, lutador da vida real, dando conta a pontos fracos e ação e reação aqui. Show! Então, e essa build aqui, né, meus parceiros. Então é isso aí, espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo assim que possível. Se você gostou do vídeo e o vídeo foi útil pra ti, cara, te inscreve aí no canal, que eu sou sempre trazendo vídeos e dicas sobre defesa descendente. Se você curte Warframe também, dê uma olhadinha nas playlists do canal, tem vários vídeos sobre Warframe também, tá bom? Então te inscreve pra apoiar o canal, pra incentivar a gente a trazer cada vez mais vídeos sobre The First Descendente, se você gosta desse tipo de conteúdo. E um agradecimento especial ao meu amigo Yantia, que em colaboração com ele a gente fez essa build insana aqui, tá bom? Vou deixar na descrição o link pra você, se você quiser dar uma força pra ele lá no Kawai, né, se inscrever no canalzinho dele, do Kawai, que ele também traz vários vídeos lá, bem legais, sobre vários tipos de jogos, tá bom? Então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, até mais, tchau!